Vamos aproveitar, porque a promoção aqui na Ótica X vai continuar. Você tem marcas de grife aqui, tanto o Receituário quanto o Linha Solar, com 50% de desconto, Vivi. Inacreditável mesmo, Kátia. Solar e Receituário, da Ray-Ban, da Vogue, da Oakley, da Polo e da Ralph. Opa, 50% de desconto. Por exemplo, esse aqui que eu tô usando é um Vogue. O preço normal tá aqui, R$ 890. Então vai sair com metade. Metade do preço, R$ 445 aqui, Kátia. Gostou? Não acabou, não. Mês de agosto, mês dos pais, continua a promoção óculos completo visão simples. Completo com as nossas marcas próprias a partir de R$ 99,00. E as lentes já vêm com antirreflexo e proteção blue. E esse mês você ganha uma armação solar aqui das nossas marcas próprias. Inclusive essa daqui que é muito estilosa e acetato com lentes polarizadas. Então demorou pra você correr pra cá. Inclusive se você achou o preço bom por aí, pode trazer, né Vivi? Pode trazer. A gente cobre e dá 20% de desconto na hora. Voluntários da Patra? 2292, bem pertinho do metrô Santana. Telefone? 914703544.